Se eu pudesse, nesse instante, fazer parar o tempo que passa E eternizar estes momentos, que com desejo o meu peito abraça Porque eu sei que esta noite, cheia de amor e muito carinho É a noite derradeira, que passaremos juntos Por isso, no longo beijo, deixemos os lábios colados Porque é somente esta noite, que eu passarei a seu lado Sendo que é somente esta noite, que bem juntinho contigo eu passo Deixa apogar-me seus doces beijos, deixa eu dormir em seus lindos braços Porque um dia, quando estivermos, com nossas faces envelhecidas Então arrependeremos, se não gostarmos da vida Por isso, no longo beijo, deixemos os lábios colados Porque é somente esta noite, que eu passarei a seu lado Então arrependeremos, se não gostarmos da vida